Música 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 Cai, cai, cai Que, eu vi Jesus Música Que sustão hein Mano, apareceu a tela do Tibia na minha A tela do Windows na minha frente Música 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 Aqui você tem uma gama de opções para a sua diversão E comunidade Conheça nossos diversos produtos digitais Música Pensão no Tibia Coins Pensou em Moedas Música Tibia Blackjack, aposta os coins Ganhem muito dinheiro, tema de Blackjack Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa. E muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online Música Música 3, 2, 1 Música 3, 2 e clica Música 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 Já ouve Eu acertei Não consegue né Ah não mano Errou todas velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeira vez Obrigado pelo monte, bebe Bom, a minha APT tá fechada também, só falta o Knight O PT do Zeca, coitado Comprou sete mils pra fazer vestiário Eu vou amarrar Ai, eu morri, né A vontade de rir é grande, amarrar de chorar é maior Ah não Como eu fiz com a minha vida, Jesus Ah não, ah não, ah não O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar O que você está ouvindo aí, filho? E por que não? Eu gosto da música da nova geração Sol com águia Abandonada Eu não saquei o que é que deu Que night fora Cheio de mar Achando que eu não ia curar Pra mim já chega E dê bolada E dê bolada Agora quem tancar Sou eu Não te dou bola E nem se o chora Lucas, você já me perdeu O que, o que? Deu mole pra caramba Que isso em Lucão Tá todo arrependido Vem cá Saber meu que não Achou que era o cara Mas não é bem assim Agora estou no falcão E o cá vem atrás de mim Tirap-churum 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 Ah aah Meu e-k Tirap-churum 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 Luka Sou te fit há 20 anos In My volume Ah Verde Que pro Ah Não vou Ah Outend Tago A um e aí 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 mais um e aí 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 é isso O que é isso? OrionX porra! I'm afraid of anybody when anybody is in the club! Chama! Chama! 3 drop, 3 drop, 3 drop 3 drop, 3 drop para aqui, quem foi que dropou, para aqui do lado, depois tirar uma foto, mandando um grupo eu dropei, eu dropei olha o profit lá, olha o profit da pt lá olha só mesmo olha aqui ó, o meu profit então, olha lá o meu profit olha aqui ó, o meu profit nossa se der o IEI, a gente vai montar no hack olha o que está já essa puta e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri